E agora, no nosso bloco com acessibilidade, teremos uma matéria com o peixe-leão no Mar Vermelho. O programa animal de hoje te leva até as águas do Mar Vermelho, onde encontramos um predador voraz, o peixe-leão. Mais especificamente, um dos seus representantes mais conhecidos, o peixe-leão vermelho. Um peixe venenoso natural dos recifes de coral dos oceanos Índico e Pacífico, mas também pode ser encontrado no Atlântico Ocidental, onde foi introduzido pelo homem. A espécie é tradicionalmente criada em aquários, mas, ao ter sido solta no Oceano Atlântico, acabou por se tornar uma espécie invasora. Apesar de se chamar vermelho, a cor predominante da espécie é o branco, com listras vermelhas e marrons. Possui tentáculos acima dos olhos e abaixo da boca, nadadeiras peritorais curtas e longos espinhos dorsais, que se projetam a partir do seu corpo como uma juba, dando-lhe o nome comum de peixe-leão. A não existência de predadores deste animal faz com que sua reprodução e crescimento seja sucessiva. Os peixes-leões vermelhos são capazes de se dispersar rapidamente durante o seu estágio larval, para que ocorra a expansão da sua região invasora. As crias crescem rapidamente e podem caçar outros animais menores para se alimentar. Os adultos atingem até 43 centímetros de comprimento e pesam até 200 gramas. Já os mais jovens podem ser menores que 2 centímetros. Os peixes-leões, quando estão a caçar, encurralam as presas com seus espinhos no movimento rápido e as engolem. Alimentam-se de pequenos peixes e normalmente só os comem vivos. Mas em cativeiro podem ser habituados a comer camarão congelado ou até mesmo ração específica. Todos os espinhos do peixe-leão vermelho são venenosos, criando perigo para os mergulhadores e outros animais marinhos. Seus espinhos venenosos do dorso são usados para autodefesa quando se sente ameaçado. Eriça todos os seus espinhos para parecer ainda maior. Os peixes-leão também possuem espinhos peitorais, porém esses não possuem glândulas de veneno. Apesar de não haver nenhum registro de morte devido ao seu veneno, ele é extremamente doloroso. Cada espinho possui duas glândulas que produzem e armazenam veneno. A potência do veneno varia de acordo com a espécie e o tamanho do peixe. Os principais efeitos são dor intensa localizada, seguida de edema local, podendo também a vítima sentir náuseas, tontura, fraqueza, respiração ofegante e dor de cabeça. O veneno dos peixes-leões é constituído de proteínas termossensíveis, que são vulneráveis ao calor e se desnaturam facilmente. O peixe-leão é um animal muito procurado por aquaristas pela sua beleza e aparência extravagante. Por algum motivo, estes animais foram soltos irresponsavelmente em uma região que não faz parte do seu habitat natural. E isso teve consequências negativas para o ecossistema do Oceano Atlântico, já que as demais espécies não o reconhecem como um predador e não esperam o seu ataque. Oceano Atlântico Oceano Atlântico Oceano Atlântico Oceano Atlântico Oceano Atlântico Oceano Atlântico